Então, quais são as etapas de atendimento ao cliente? Primeiro, contato. Primeiro contato, né, esse é o primeiro ponto. Pessoa entrar em contato comigo. Alguém, seja lá quem for, fez contato. Depois, vai vir a filtragem. O que seria a filtragem? Eu filtrar essa pessoa. Por quê? Porque não necessariamente, gente, vai ser o meu cliente ideal, né? Ah, Yasmin, mas eu tô no começo. Como assim? Vou negar clientes? Depende, gente. Depende, tá? Claro que no começo a gente faz de tudo. Obviamente, eu fiz de tudo quando eu comecei. Desde regularização até casinha de cachorro. E tá tudo certo. A gente tá começando, a gente quer ter experiência. A gente tem boleto pra pagar, né, minha gente? Não vamos ser hipócritas. E tá tudo certo. Só que, por mais que eu faça de tudo, em algumas situações, não vai valer a pena. Ou não vai ser uma área que eu domino. Sei lá, vai ser um projeto industrial. Vai ser um projeto corporativo. E eu não tenho a menor ideia de como faz isso. Então, eu preciso ter um certo filtro. Depois que você já está há um tempo no mercado, você sim vai começar, literalmente, a selecionar os clientes, tá? E aí, quando você define o seu nicho de atuação, o seu posicionamento, você já tem alguns clientes, né? Você já tem um fluxo de projetos. Você vai, sim, começar a dizer não. E por que que você vai começar a dizer não? Porque existem projetos que, dentro da sua atualidade, não vai valer a pena você se envolver. E aí, tudo isso vai fazer?